Que escorrega daqui, que escorrega dali, e a bola ficou rondando a nossa área. Tem jogador Vasco caindo, caído até agora. Vamos tirar, minha gente! Tá cara a cara, olha o Vasco! Gol do Vasco! Oportunidades em quantidade, mas o Vasco é quem consegue fazer o gol. Essa tranquilidade aí do Marcos Dias, o Botafogo não teve em oportunidades mais frequentes, mais claras. Voltando ainda com o Guilherme. Guilherme Liberato já libera na direita pro chute que vem de fora! Gol do Botafogo! Teimou, num arremate de fora com chuva, com curva, com veneno. Canto direito baixo do goleiro Cadu. Pulou, a bola bateu na trave. Rezou e não adiantou. É bola dentro do gol. É gol do fogão, galera! O Wendell Lessa, a camisa 8. Vai terminar! Apitou! Terminou! Botafogo de futebol e regatas! Campeão da Copa Rio APG Sub-20 2021! Vasco perde no profissional e perde na base, Vasco! 2021 é tudo nosso! Campeão da Copa Rio APG Sub-20 2021!